Oi meus ozinhos pesados, tudo bom? Eu sou a Jani Lima e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vou aproveitar aqui, esse tempinho que eu tô passando no Balmy, pra vocês fazerem o que? Clique aqui em gostei, né, pra ajudar a amiga e se inscreva no canal, pega o link desse canal e joga no grupo de WhatsApp que você acha que a galera vai gostar da minha vida. Então, eu tô aqui com vários produtos para testar, produtos já 25 de massa, coisas que eu nunca usei, coisas que eu já usei, mas que tá nova, que eu ganhei outra e que faz muito tempo que eu não usava, eu não lembro mais como é no meu rosto. Então eu vou testar, eu tô com a pele limpa, né, tomei banho, tô fresquinha, tô serosa, tô garota. Eu vou começar com essa, com essa máscara de beleza facial de Romance, Romance. Essa máscara aqui, eu acho que ela é da China, da Molica, ó, a marca é Molica. Aí tem dizendo aqui, lave o rosto para retirar as impurezas da pele, eu já fiz isso, abra a máscara e aplique sobre o rosto, exceto as, exceto nos olhos e boca. Deixa a máscara agir de 15 a 20 minutos. Após 15 ou 20 minutos, retire a máscara suavemente, massageie a pele com o restante do produto para dentro e para fora. Vou abrir aqui, explicando tudo direitinho aqui, vem bem molhada aqui dentro, eu nunca usei. São quantas? Será que é só uma? Olha, olha isso. Ai, que legal. Bota assim, ó. É tipo um tecido, sei lá. Então eu vou deixar ela aqui agir por 15 minutos e volto já. Acabei de tirar a máscara. Assim, eu não senti nada demais, nada fora do normal. Minha pele tá lisa, mas eu sinto que... Não tão hidratada. Eu acho que a hidratação dela é muito superficial. Eu vou continuar hidratando com o meu nível aqui, mas eu vou pular essa parte porque a gente não tá testando. De sobrancelha eu tenho esse quarteto de sombras da Max Love. É a cor 02. Um bem escurão, um médio e um clarinho. Eu vou usar o clarinho, vou usar a pastinha também. Ai, esse cebinho é bem molinho. Gostei, tô gostando. Eu passo o cebinho pra pigmentar a sombra e pra deixar a minha sobrancelha no lugar. Eu passo o cebinho. Depois eu pintei. Eu gostei desse cebinho. E eu pintei, ó, a minha sobrancelha. Aí ela fica pra cima. Quer dizer, né? O meu restinho de sobrancelha, que a racha quase não tem sobrancelha. Esse tom ficou bem legal pra minha sobrancelha. Eu tô gostando de fazer ele mais quente. Esse daqui também tá legal. Não tá ruim, não. Eu gosto mais dessa sobrancelha. A gente sempre tem uma sobrancelha mais bonita do que a outra. Gostei muito desse produtinho. Achei bem pigmentado. Entrega realmente a cor que tá na embalagem. E olha como ficou bem pigmentado. Usei esse tonzinho aqui. Eu vou pegar essa paletinha de corretivo da Ruby Rose. Que quem tá aqui no canal, ó, desde o início sabe que eu usava muito essa paletinha aqui. Ai, minha gente, sério, eu usava muito, muito. Ai, que noxaldinha. Tá lacradinha. Eu tô abrindo aqui junto com vocês. E pra experimentar esse diluidor aqui da Miss Larry. Miss Larry, sei lá. Eu tava muito afim de um diluidor. Porque o meu estava acabando da Louis Ancy. Essa cor aqui pra delimitar a minha sobrancelha. Eu vou usar um lado sem o diluidor e depois com o diluidor. Agora eu vou colocar um pouquinho de diluidor. Só uma gotinha. Não, gostei, viu? Ele fica bem liquidozinho. Vamos ver se perde a cobertura. Acredito que perca a cobertura. Ai, como desliza. Ai, gostei. Acho que a cobertura perdeu bem pouquinho. Não foi uma coisa que... Nossa, como ficou fraca a cobertura. E pra fazer o acabamento, eu vou testar essa esponjinha aqui da Bertarella. Eu tenho uma... Não tenho essa da linha Soft. Eu tenho outra. E eu vou testar essa aqui. Gente, essa esponjinha é muito macia. Sério. Eu vou deixar o link das lojinhas tudo aqui embaixo. Eu vou continuar nessa paletinha. Vou usar esse tom de salmão que eu usava sempre pra cobrir minhas olheiras. Vou dar batidinha só de leve aqui. Esqueci do primer, gente. Mas o primer não era novo. Era um primer que eu tinha aqui que eu ia usar. De base, eu vou usar essa aqui da Ruby Rose. Eu não lembro se eu já usei essa mata. Eu lembro que eu comprei, mas eu só testei. Eu não cheguei a usar. Ela tá com lacrezinho aqui. Não lembro. Realmente, eu juro a vocês que eu não lembro. Eu vou colocar ela diretamente na pele. Que diabo eu fiz aqui, hein, minha gente? Terminei aqui a aplicação da base. E olha a minha pele. Que linda. Essa base da Ruby... Não só essa, velho. As bases da Ruby Rose. Eu sou apaixonada. Apaixonada real. Olha isso. Que cobertura. Olha a minha pele. Que linda. E ela não é aquele mate seco, seco. Porque ela tem dizendo que essa daqui é a mate. Mas não é tão mate. Eu acredito que tá com esse visto a minha pele também de pele de rica. Porque eu hidratei, né, gente? Eu passei aquela máscara. Olha a máscara aí fazendo efeito. E passei também o hidratante da Nivea. Eu tenho um corretivo aqui. Que eu acredito que vai ficar escuro pra mim. Mas eu vou testar. Que é esse aqui. Corretivo líquido da Max Love. Na cor 02. Nessa embalagenzinha aqui. Acho que vai ficar muito o tom na minha pele. Ou até mesmo escuro. É, vai ficar escuro pra mim. Eu não vou arriscar. Pra não cagar a minha make. Que eu tô achando muito beauty. Agora eu vou voltar pra paletinha da Ruby Rose. Que eu tava usando pra fazer o contorno. E o pincelzinho da Bertarella. Que eu amo de paixão. Eu vou pegar o tonzinho quente. E aquele mesmo que eu peguei naquela hora. Que eu estava louca. E vou só batidinhas e esfumando. Eu tô achando a minha pele com o vício tão bonito. Olha isso. E eu nem coloquei iluminador. E eu vou vir com esses tons. Eita, meu Deus. Tá malvado. E vou iluminar todo o meu rosto. E aí Olha como ficou linda a iluminação no meu rosto. Eu tô amando essa pele. Tô amando todos os produtos. Agora eu vou selar todo o meu rosto. Eu vou selar com o produto que eu já tenho. Que é o meu queridinho da Playboy. Essa aqui é a linha Pro. E volto já. Finalizei aqui a pele. Eu tô com esse iluminador da Ruby Rose. To glow. Loss Power Highlighter. Menina. A pessoa. Essa aqui é a cor. Uma cor pretty. 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 Eu nunca usei essa cor. Eu já testei. Eu acho que o 4. Eu vou abrir aqui. Com vocês. Não sei se vai. Não sei se eu gosto. Porque ele. Ele é meu rosto. Ele não fica branco. Ele pega o tom. Meio furta a cor. Meio rosa. Não sei se é meu tipo de iluminador favorito. Mas. Eu vou colocar a bruma. E vou colocar um pouco mais dele. E eu vou colocar mais iluminador. Assim que colocar ele assusta. Porque ele fica bem esbranquiçado. Mas depois quando você. Ai. Não sei. Eu não gostei. Eu não gostei da cor. O brilho eu gosto. Porque é o tipo de iluminador. Que eu gosto. Que fica assim mais suave. Mas eu acredito que a cor me incomode. Gosto mais de reflexo dourado. Agora temos o que? Para testar. Que eu já fiz uma bagunça. Não sei mais o que é para testar. O que não é. Temos uma máscara de cílios. Também da Ruby Rose. Eu ganhei um kit da Ruby Rose. Uma caixinha. Eu não lembro se eu cheguei a testar essa. Ou se eu dei alguma seguidora. Acredito que eu tenha dado. Essa aqui é a Azul Power Volume. Da coleção Tropic. É. Tropic. Vamos ver o aplicadorzinho dela. Olha. O aplicadorzinho dela. Não é do meu agrado. Mas também não é ruim. Porque ela está bem chata hoje. Ai. Eu tenho que fazer o olho ainda. Esse pó da Playboy. Ele é bem fininho. Esqueci de selar. Aqui. Vou pegar o iluminador. O próprio iluminador da Ruby. Não é tutorial não. Viu gente. Só estou testando. Vou colocar aqui em vez. Ai. Ele é molhado. Pra isso aqui. Eu gosto mais. E vou testar uma sombra líquida da Louis Ansi. Cadê ela? Essa sombra aqui. Eu tenho uma de outra cor. Essa daqui é dourada. Que conhece a cor 03. Eu vou colocar só essa sombra mesmo. Essa sombra é muito linda. Eu tenho uma rosinha. E eu vou testar essa dourada agora. Olha isso. Vou colocar ela aqui. Vou esfumar. Ah. Eu lembro dela. Essa sombra. Ela meio que arde um pouquinho. Acredito que na composição dela tenha álcool. E vou esfumar isso aqui. Com o pincel. Vou subir um pouquinho. E olha que lindo esse olho. Vou testar a máscara. Aí o produto fica meio ralinho. Mas ela deu um efeito aqui. Não deu um efeito de nada. Deixou eu curvar. Esse aqui pra ver se a gente vê mais alguma coisa. E eu vou testar uns cílios. Esses cílios aqui é da Mandala. Mink Hair 5D. Como é que se testa uns cílios? Coloca no olho, mulher. E vê se é bonito. Vou colocar a colinha. Deixar secando. Pra gente testar o lip tint. E aí depois eu coloco a máscara. Na boca eu vou usar esse lip tint da Ruby. Tutti Frutti. Ele é bem transparente. Bem transparentezinha. Acho que fica bem clarinha a cor. Eu não sei. Vamos testar. Ah. Eu vou tirar esse. Vou tirar a base do lábio. Pronto. Agora sim. Vamos lá testar. Olha. Ai que legal. Diferente da bala que eu tenho da DNA. A textura é diferente. Isso aqui é bem mais bonito. Bem mais bonita. Amei esse lip tint. Olha essa cor. Parece que a minha boca é bem saudável. Só que não. Agora eu vou colar meus cílios. Se eu achar a pinça. Pisa de cor. Enfim. Eu gostei de todos os produtos que eu testei. Acho que a única coisa que eu não amei foi os cílios. Acredito que com o tempo ele vai ficando mais maleado. Porque ele tá meio durinho ainda. Esse lip tint eu amei. De paixão. E ele nem transfere. Gostei muito. Não lembrava mais do corretivo. Eu tô achando que meu rosto tá de Peppa Pig rosa. Não tô gostando. Não tinha lembrado o quanto é bom esse corretivo da Ruby Rose. Faz muito tempo que eu não uso. Porque o meu já tava acabando. Aquela máscara hidratante. Eu vi que realmente fez efeito depois no final da maquiagem. Porque eu vi que a minha pele tava bem, bem viçosa. Tava com um vício muito bonito. E o que eu mais amei de todos e todas foi esse produtinho aqui. Da Max Love de sobrancelha. Porque eu achei que a pigmentação ficou muito bonita. Ele entregou realmente a cor. E eu achei que essa cor combinou. Mesmo o meu cabelo estando laranja. Ficou um tom mais clarinho. Mais suave. Eu colocaria só um pouquinho de pigmento mais quente. Aqui eu acho que eu faria uma misturinha pra usar. Uma make mais elaborada. Mas assim, pro dia a dia tá ok. Eu gostei muito. A sombra nem se fala nessa sombra aqui da Louis Ansi. Olha que lindo ficou. Amei de paixão. Amei tudo. Eu tô tendo sorte de testar produtos com vocês aqui. Porque eu tô gostando muito, muito dos produtos. Funcionou bem pra mim todos os produtos que eu testei aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeo assim. E eu fico testando coisas. Né? Comenta aqui o que você gostaria que eu testasse. Que seja baratinho. Nada caro. Nada exorbitante. Porque eu não tenho dinheiro pra isso. Um beijo enorme nessa bacana em vocês. E até o próximo vídeo.